Bom dia, bom dia, bom dia, cá estamos nós mais uma vez. Bom dia, sejam bem-vindos, uma belíssima segunda-feira. Última segunda-feira, né, eu acho, acho que essa é a última de 2020, acho que sim. Bom dia, passou aqui uma pessoa falando, eu não consigo me concentrar para meditar. Você não tem que se concentrar. Você apenas precisa respirar. Quando você fica pensando, eu preciso conseguir meditar, eu preciso respirar, eu preciso me concentrar, eu não estou me concentrando. Você não está colocando a sua atenção na respiração. Quanto mais ansioso você ficar e força você colocar neste pensamento, eu preciso me concentrar, eu não estou conseguindo me concentrar para meditar, mais ansiedade te gera. Então, a minha sugestão para você que colocou esse questionamento aí, não se concentre. Hoje, você vai fazer uma experiência. Apenas respire, você tenha dentro de você, eu não preciso me concentrar. Eu só preciso me respirar, eu só preciso respirar. E aí, eu vou colocar aqui de uma maneira bem simples. Veja, nós vamos começar a respirar, já, já. Então, eu começo a respirar, eu coloco a minha atenção, a minha respiração. A melhor dica que eu tenho para dar, gente, é realmente, não é metafórico, você fazer o caminho do ar. Então, eu inspiro, eu sinto o ar que está entrando. E sinto até ele inflar o meu abdômen, eu expiro, eu sinto o ar saindo. Coloca a sua atenção no ar que você está respirando. Inspiro, nesse movimento de inspiração e expiração. Inspiração e expiração. Então, a gente começa a fazer isso e o pensamento vaga. Então, olha, eu vou dar um exemplo. Eu começo a respirar e aí eu ouço a música. Nossa, mas essa música, essa música de novo, eu estou um pouco cansada dessa música. A Carla já podia... Aí, eu inspiro e volto a minha atenção para a minha respiração. Essa é a minha opção 1, que é a melhor delas. Agora, olhem a minha opção 2. Eu inspiro... Nossa, essa música, estou cansada dessa música. Essa música, a primeira vez que eu ouvi foi quando o Tadashi colocou. Lá atrás, eu acho que foi mais ou menos em abril. Nossa, todo mundo começou a falar sobre essa música. O que aconteceu? Qual é a diferença entre a primeira opção e a segunda opção? Na primeira opção, eu inspirei, o pensamento veio, eu reconheci o pensamento e voltei a minha atenção para a minha respiração. Qual que foi a segunda opção? Eu respirei, o pensamento veio e eu segui com ele, eu dei continuidade a ele. Então, eu tirei a atenção daqui, da minha respiração e dei continuidade ao pensamento. Então, a minha dica é... Os pensamentos vêm? Sim, os pensamentos vêm. Nós somos todos aprendizes. Os pensamentos vão vir? Sim, não tem como não vir. A gente ainda não é nem Buda, para poder não ter mais pensamento. Então, eles virão. A diferença é se você vai seguir com eles, você vai dar atenção a ele e seguir com ele. Ou se você vai reconhecer que ele veio e voltar para a sua respiração. Volta para a sua respiração. Coloca atenção no que você está fazendo no momento. Essa é a minha dica. Sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos. Só observe, sem julgamentos e sem reclamação. Essa é a minha dica. Vai ser no final a minha sugestão de exercício para essa semana. Aliás, eu faço por um dia. Depois a gente faz mais um outro dia. Então, vamos lá, pessoal. O que te faz feliz? Hoje eu quero fazer uma... Esse momento que a gente tem de reflexão é bem rápido. O que te faz feliz? O que é ter sucesso para você? Você tem isso claro e definido? O que te faz feliz e o que é sucesso para você? O que é para você felicidade? O que é para você ter uma vida de sucesso? Porque o que é a felicidade para mim e o que é ter sucesso para mim pode ser muito diferente para o meu vizinho aqui da frente, para a minha irmã, para você. O que importa é que eu tenha definido o que é para mim. Porque se eu não tenho definido, eu posso estar vivendo uma vida plena, uma vida feliz, uma vida de sucesso e não estar sentindo. Não ter essas sensações, esses sentimentos, estar eternamente em busca de alguma coisa. É como quando a gente faz uma viagem. Eu amo viajar de carro. Mesmo longas distâncias. Principalmente para um lugar que eu nunca fui, uma estrada que eu nunca viajei. Amo. A minha felicidade numa viagem de carro é a viagem em si, é a estrada. Eu adoro ir olhando a paisagem. Eu adoro ir olhando como muda de tempos em tempos o tom de verde, a plantação, o estilo da vegetação. Então aquilo já me nutre por dentro, já me dá uma felicidade tão grande. Tem pessoas, então vai fazer uma viagem. E aí a expectativa é o local, a chegada. Como vai ser quando eu chegar? Como que eu vou fazer? O que eu vou fazer lá? O que eu vou viver lá? Então você perde esse pedacinho aí. De onde que você saiu, para onde que você chegou. Até os voos, quando eu vou, porque eu tenho equipe de avião, que é para algum lugar que não dá para ir de carro, até os voos eu curto, eu gosto. Então como que você é? Você está sempre na expectativa de uma felicidade que vai viver lá na frente? Que você vai sentir lá na frente? Ou você faz hoje, agora? Para você fazer hoje, agora, a sua felicidade, você precisa ter claro para você o que te faz feliz. O que te faz feliz? O que te faz feliz? O que é uma vida de sucesso para você? Para mim, uma vida de sucesso pode ser eu ter o meu trabalho, que eu amo fazer, eu ter a minha família reunida comigo, eu morar na minha casa, eu conseguir gerar receita para que eu possa pagar as contas da minha casa, eu levantar todos os dias, às cinco da manhã, para estar nessa roda, para fazer meus rituais, talvez, para os meus vizinhos da frente, ter sucesso é poder ter uma casa na praia, uma casa no campo, um apartamento em Miami, talvez para os meus vizinhos, ter sucesso é conseguir correr uma maratona por mês, ter sucesso é chegar à presidência da empresa, o que é ter sucesso para você? Precisa ter claro, se não essas pequenas coisas, que é o nosso dia a dia, não te satisfazem mais. Entende? Está fazendo sentido para vocês o que eu estou falando? Porque é tão claro na minha cabeça, que às vezes eu não, às vezes eu tenho a sensação que eu não estou conseguindo passar para vocês. Quando eu levanto e vou para a cozinha, num domingo com a minha filha, por exemplo, e a gente vai preparar um bolo, uma torta, ou mesmo um almoço, eu estou radiante de felicidade. E ali eu vejo como eu tenho sucesso. O que é ter sucesso para você? A gente precisa ter isso claro, muito definido. Porque senão eu vivo numa eterna busca, numa eterna procura, e nunca estou satisfeito. Hoje eu vou fazer uma live, às sete da noite, aqui na página do ITK, de construção de projeto de vida, é muito simples. Definir o que eu quero para algumas saúdes da minha vida. Porque se a gente não define, a gente não sabe quando a gente chegou, quando a gente atingiu. Ah, eu quero emagrecer. Quantos quilos você quer pescar? Ah, não sei, só sei que eu quero emagrecer. Então, como que você vai saber quando você chegar no seu peso ideal? Para tudo é assim. Ah, a minha vizinha tem uma vida de cinema. Eu queria tanto ter a vida da minha vizinha. E qual que é a vida que você gostaria de ter? Como que é a vida da sua vizinha? O que que é ter sucesso para você? O que é ser feliz para você? Defina. Tenha claro. Porque se você tem claro, desfrute. Desfrute. Poder estar nessa roda todos os dias de manhã. Desfrute. Poder sair e caminhar. Desfrute. Está hoje sem uma máscara de oxigênio. Desfrute. Venha claro e definido. Para que você possa apreciar, desfrutar cada momento. na sua vida. Só assim a gente é capaz de fazer cada momento, cada dia especial. Só assim a gente é capaz de deixar esse sentimento de gratidão explodir dentro do nosso peito. Então, uma sugestão. Se você ainda não sabe, se você ainda fica falando, ai, a felicidade é quando eu consegui aquilo, quando eu consegui aquilo, estabeleça uma definição do que é felicidade para você, o que é ter sucesso para você. E ai, você vai poder reconhecer as coisas que estão acontecendo. Você vai poder principalmente saber o ponto que você está e até onde você precisa caminhar, se você ainda não atingiu. vamos respirar. Vamos respirar e vamos lembrar de colocar a nossa atenção na nossa respiração e não seguir com os nossos pensamentos. Aonde a gente coloca a nossa atenção gera força. Aonde está a nossa atenção gera energia. Então, se a minha atenção estiver na minha respiração, no fluxo da minha respiração, ali vai estar a minha energia. Então, vamos respirar. Coloca a coluna retinha. a cabeça encaixada. Perceba o seu corpo, como que está o seu corpo, se o seu corpo está alinhado, se tem algum ponto de tensão. Se tiver algum ponto de tensão, relaxe, respira e solta nesse momento. Ocupe o seu lugar. Lembra que você tem o seu lugar nessa roda. É só seu. E quando você não vem, o seu lugar fica te esperando. Lembra que você tem um lugar na vida que é só seu. E quando você não o ocupa, esse lugar fica vazio. outras pessoas podem tentar ocupá-lo no seu lugar, mas não funciona. Então, ocupe o seu lugar na vida. Ocupe o seu lugar na roda. Chegue, assente-se, coloque a sua postura, traga a sua atenção e vamos respirar. E vamos respirar. Sejam muito bem-vindos. Nós vamos respirar pelo nariz e soltar pelo nariz ou pela boca, como for mais confortável para você. respirar pelo nariz. Respira bem fundo. Eu vou desativar os comentários para que a gente possa não nos distrair. Essa semana nós estamos trabalhando isso, né? a não distração. Então, vamos respirar. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz. E se for confortável para você, suavemente feche os seus olhos. Caso não seja confortável para você, volte o seu olhar para o chão. para evitar as distrações. Inspira pelo nariz e solta pelo nariz ou pela boca. Acompanhe o fluxo da sua respiração. Inspira. Inspira. E expira. Inspira. 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 E a cada inspiração e expiração, você vai ficando mais presente. Mais presente dentro de você e mais consciente do fluxo da respiração. Cada som, ruído, barulho que você ouvir te trazem mais para o fluxo da sua respiração. Amém. 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 Quando você ouve a música, a música te aprofunda ainda mais na sua respiração. Amém. Quando você ouve os pássaros, os pássaros te aprofundam ainda mais no fluxo da sua respiração. Amém. 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 Tome uma respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda. Amém. E sinta, vindo do alto, lá muito distante do alto, talvez uma outra dimensão, um fio de luz dourada, um fio de luz dourada fino com o cabelo, ele vem descendo da décima segunda dimensão, vem descendo e toca o topo da sua cabeça, esse fio de luz dourada, toca o topo da sua cabeça e vem descendo, preenche toda a sua cabeça com amor, com alegria e conexão com Deus e a inteligência divina, ele continua descendo pelo seu pescoço, preenche o pescoço, os ombros, os braços e as mãos dessa luz dourada de alegria, amor e conexão com a inteligência superior, com Deus e ele atinge a sua coluna vertebral e desce preenchendo toda a sua coluna vertebral e você sente ele descendo e preenchendo. essa luz dourada, essa luz dourada, carregada de amor, alegria e conexão com Deus. preenche toda a sua coluna, todos os órgãos do seu corpo, seu quadril e desce pelas suas pernas, preenche todas as suas pernas e pés, e lá das suas pernas e pés ele se espalha pelo solo do planeta, e atrai de dentro da terra um outro fio de luz dourada que vem carregado de força e capacidade de transformação. O fio de luz dourada toma mais força e volta percorrendo todo o seu corpo e preenchendo com amor, felicidade, conexão com Deus, força e capacidade de transformação. E nesse momento você percebe como você está conectado e ligado ao céu e à terra. você percebe como você está preenchido dessa luminosidade de amor, alegria e conexão com Deus e está também conectado à força e à transformação do planeta. Sinta, 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 se entregue a essa luz, a essa força. E deste lugar, com essa luminosidade, por todo o seu corpo espalhando para além de você, você sente a presença de todos nós aqui desta roda, essas quatro mil pessoas que juntas têm essa presença luminosa nesse momento. Percebe como essa roda espalha luz em todos os ambientes, onde um pontinho de luz individual que somos cada um de nós está presente. E com a força dessa grande cúpula de luz, conectado a essa luminosidade, você faz a sua oração. E com a força dessa luminosidade, você faz a sua oração. Respira bem profundamente. Nutrido e preenchido por essa luz divina, que desceu lá da décima segunda dimensão, tocou o topo da sua cabeça e preencheu todo o seu corpo. Você percebe a beleza da vida. Você percebe a beleza da vida. Você se dá conta da grandeza da vida. Respira bem profundamente. Respira bem profundo. Respira bem profundamente. E vem voltando para o aqui e agora. E vem voltando para o aqui e agora. Trazendo com você essa luminosidade que preencheu cada célula do seu corpo nesse momento. No seu tempo. Vem voltando devagarinho. Sinta os seus pés. Mexa um pouquinho os pés. Mexa um pouquinho os pés e as pernas. Sinta suas mãos. Mexa um pouquinho as mãos e os braços. Tome uma respiração. Tome uma respiração bem profunda. Se permita. Se permita ainda ficar um tempinho com essa sensação. Se permita ficar um tempo neste lugar. de paz. De completude. De presença. de luz. Eu vou ler neste momento a mensagem do dia 28 de dezembro. Recomeçar. Recomeçar. Recomeçar é ter a coragem de começar de novo. É ter coragem de eliminar o que não vale a pena. Reconhecer e aprender com os erros e ir em frente. É reunir forças que imaginava não possuir e construir uma nova casa no lugar da velha. Para poder recomeçar, é preciso ter no coração a convicção de que tudo que é bom também deve ser refeito e reinventado. Tomar posse dos seus valores, das suas crenças, ser leal às suas verdades, do que norteia a sua vida para abrir portas da liberdade, janelas de confiança, assentadas sobre tijolos de verdade e justiça. Para recomeçar, é necessário que nunca acabe o amor. Recomeçar. Recomeçar. Muito propícia para uma segunda-feira. Recomeçar. Vamos fazer uma escolha hoje. Recomeçar a nossa semana. A última do ano. Com gratidão no coração. Criando bons rituais, bons hábitos. Começando pela meditação. Registrando algo pelo que você é grato. E recomeçar. E eu vou fazer hoje um convite para um exercício. Para a semana toda. Mas o meu convite é que a gente faça só por hoje. E se eu der conta só de hoje, amanhã eu faço de novo. Não reclamar. Vamos passar o dia sem reclamar. Vamos recomeçar. Sem reclamar. Uma linda semana. Uma linda semana. Para os que vão estar comigo às sete na live até às sete. Para os que vão estar às oito até às oito. Para os que vão estar nos dois horários até às sete e às oito. Vai ser overdose de Carla hoje. Muito, muito, muito obrigada por mais esse momento. Que me deixa muito feliz. Este é um momento de felicidade para mim. Gratidão.